Nossa próxima concorrente que veio do Rio de Janeiro e promete dar um show de requebrado Pode entrar, Thaís! Entra, Thaís, entra! Essa é a Thaís! A Thaís, ô, ô, Miro! Ô, Miro, a Thaís é ousada, não é, Miro? Muito ousada, viu? Não, Thaís, você tem um molejo também, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, eu preciso dar um abraço nela, que ela foi demais! Caraca! O peso não incomodou em nada nela, né? O peso não incomoda em nada! Não incomoda! Mas vem cá, você só sabe dançar, você sabe dançar a música do Tcham, por exemplo? Ai, 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 ai! Olha aqui! Vai lá, vai lá! Muito bem, olha Thaís, você chegou aqui e abalou o palco Mexeu, Rubu, mexeu no imaginário do rapaz aqui Mexeu com o imaginário Tô soprando ele aqui, ele tá passando muito mal, Rubu É, mas ela abalou, abalou Que agilidade, viu Abalou, guarda lá, guarda lá, Thaís